E as novinhas choram, na parte 2, reguinho, mais ou menos assim ó Chora novinha, pode chorar, cheguei de captiva e te ganhei no olhar Chora novinha, só não vem se apaixonar, não fica me ligando porque eu vou te abandonar Chora novinha, pode chorar, eu cheguei de captiva e te ganhei no olhar Chora novinha, pode chorar, dizendo que me ama, que eu não quero te amar E me ligando, me enchendo o saco